Um acidente envolvendo um ônibus e um veículo Chevrolet Onix foi registrado pouco antes das 6 da manhã desta quarta-feira, 17 de maio. O acidente aconteceu na BR-471, em Santa Cruz do Sul. Segundo informações, a colisão aconteceu no cruzamento da rodovia com a Avenida Castelo Branco, no Distrito Industrial. Conforme informações, o ônibus transportava funcionários de uma empresa e seguia pela rodovia quando a colisão aconteceu. O motorista do carro, que segundo relatos de populares tentava atravessar a BR-471, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Já o caroneiro, com o impacto da batida, morreu no local. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. A identidade das vítimas não foi divulgada. O Instituto Geral de Perícias esteve no local. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar e pela Guarda Municipal de Trânsito de Santa Cruz. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e pela Guarda Municipal de Trânsito de Santa Cruz. Transcrição e Legendas Pedro Negri